Olá meus amigos tudo bem com vocês então graças a Deus comigo e com a minha família também está tudo bem graças a Deus vamos lá para mais um vídeo né e eu quero já desde já pedir para que vocês sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo ou melhor dizendo para mais uma divulgação dupla de amigos de play graças a Deus os amigos que divulguei semana passada estão todos satisfeitos com as suas play rodadas 8, 10, 12, 15 horas tendo que como a minha amiga fala as pessoas nem o vídeo da gente assiste algumas delas nem assiste os vídeos mas tudo bem tem aquele ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem uma hora eles vão ver uma hora eles vão olhar e ver que tem alguém ajudando eles né é ou não é bom primeiro quer dizer que tá muito frio aqui onde eu moro tão frio de lascar chovendo hoje tá até um pouco melhor mais choveu muito aqui a gente tem enchente enfim é é a natureza né eu quero dizer o seguinte eu quero que vocês é se inscrevam no meu canal que vocês deixem o like deixem lá os comentários para ajudar a gente com o canal tá é o que a gente pede tá bom é o tipo de apoio que a gente pede que a gente precisa pro nosso canal crescer, tá bom? E que Deus abençoe a todos nós e que essa divulgação seja mais uma divulgação abençoada e que Deus esteja na frente de tudo. Então, bora lá, né? Com os nomes, porque como eu disse, eu tô imitando fazer vídeo muito com o filho, que meu editor reclama. Mãe, me desculpa, mãe. Mas, por outro lado, é como eu já disse uma vez nos conteúdos anteriores. Enquanto a gente não está com o canal muito pesado, é bom que seja um vídeo mais comprido que a gente vai fazendo horas, né? A gente põe lá na playlist, os amigos rodam, a gente roda no apoio e as nossas horas vai aumentando, né? Bom, então vamos lá, né? Com os nomes. Hoje, eu vou divulgar, meus amigos. Como eu me comprometi com os amigos em live pra rodar umas play deles, tem uns amigos lá que eu me comprometi e tô rodando as play. Então, eu hoje, eu vou divulgar, deixa eu ver aqui, eu marquei com umas pessoas, não vou deixar de rodar vocês. Vou divulgar seis amigos que eu vou rodar a playlist essa semana, daqui pra próxima quarta, ok? Como eu costumo fazer. Então, eu vou rodar a playlist da elicrochê, um pouco de tudo. Eu vou rodar uma play sua, eu não verifiquei nenhum de vocês. É como eu já disse, se tiver playlist, eu rodo, senão eu ignoro, tá? Eu dispenso. porque aí eu vejo pra outra que tenha, né? Porque tem pessoas que não tem playlist, não faz, não sei, não gosta, né? Então, tá. Essa foi a minha primeira divulgada que eu vou rodar, tá? Ô, Elia, sua play. Ele crochê um pouco de tudo. Aí, o segundo é Wanderson, criador de vídeo. Eu já tinha falado que ia rodar a play dele, mas se perdeu aqui o nome, no meio do meu nome, no caderno, eu achei hoje, olhando os nomes aqui pra divulgar. Então, eu vou rodar a sua play, tá, Wanderson? É Cantinho da Rosa. É uma amiga que tá sempre comentando nos meus vídeos, nos vídeos do meu filho, então, eu vou rodar um pouco da playlist dela. É canal do meu fã. Completou seu carro? Como você tá em todos os vídeos que eu posso citar todo lá no comentário, tá indo lá, deixando seu joinha, eu vou rodar a playlist sua, tá? Eu não verifiquei se você tem, mas deve ter, né? Um rapaz como você tem que ter uma playlist boa pra gente rodar. Eu gosto de playlist de 10, 12 horas. acho que foi onde eu rodei uma playlist da Jessy, acho que é Jessy as mães gêmeas. Eu rodei uma playlist de 74 vídeos. Acho que não deu nem 8 horas, mas rodei toda. Então, vamos lá, meu fã, eu vou rodar a playlist sua, tá? deixa eu ver, Tira, Jô, Tera, preste mais atenção. É, é estranho esse nome, não, porque a gente tava numa live essa semana com a, acho que com a Tia Teca, né? foi um barato, eu fui até lá e conheci ela, me inscrevi, abracei ela, já com as minhas duas contas, e eu vou rodar um pouco da sua play, tá, minha amiga, minha amiga nova. Tia Jô, pera aí, preste mais atenção. Foi um sarro, né? Quando ela chegou na live, pelo nome do canal, né? Mas depois ficou tudo entendido. E a última, é, rotina da Rosa, da Rosa, rotina da Dora, é isso mesmo. Rotina da Dora, eu vou rodar também, é, um pouco da sua play, tá? Eu tô rodando playlist de vocês, porque vocês, a maioria, estão nos meus vídeos. Eles vão lá, comentam, eles estão entrando nos cards junto comigo, é, eu falo que a pessoa não assiste os vídeos, é porque, tipo assim, eu tenho pessoas que desde o começo do meu canal, eu, eu sigo, mas a pessoa não dá um parecer. No começo, assistia bastante, eu comecei com ela bem de pouquinho, aí eu já tá com o cá completo, então, as pessoas que eu tô bem acostumada, eu rodo um dia de play, né, que é o que eu faço, cada pessoa que eu divulgo, eu rodo um dia todo, eu coloco na hora, o telefone, o computador, na hora que eu acordo, até a hora que eu ir dormir, eu deixo lá rodando, é como eu já falei, como é só pra rodar os vídeos, eu deixo no escurinho, lá no mínimo, então, a bateria dura, que é uma barbaridade, dura bastante, e tem o computador que eu tô usando pra isso, ele tá precisando ser usado mesmo, então, eu coloco lá o pesquisa play da pessoa, do Amílio, e coloco pra rodar, tá, essa aqui é as seis pessoas, essa semana vai ser só seis, porque como eu disse, eu tô comprometida com o pessoal de umas lives, então, como eu sou uma mulher que eu gosto de cumprir as promessas que eu faço, e aí, eu vou, vou rodar só dessas seis pessoas, tá, eu tenho duas da semana passada pra rodar aqui, ainda, uns estrangeiros lá que eu deixei eles por último, e agora, eu vou falar um pouco, uns nomes de pessoas que eu vou divulgar os canais, tá, pra não deixar, é, caber na minha boca, gente, esconder o dente, viu, é, então, vamos lá com o nome que eu vou divulgar os canais, eu tô com a mão gelada, tô com dor nas costas de frio, gente, tô de meia, mas tô com frio, vamos lá, primeira pessoa é Magalise Banes, eu acho que eu já divulguei esse canal, mas eu tô divulgando de novo, que tá aqui na minha lista, né, Ludmila Ramos, é uma amiga não muito nova, mas que a gente fez amizade sem um pouco tempo, é prosperidade essencial, tem umas pessoas aqui que eu visitei essa semana, é pessoas que eu me encantei muito, são pessoas boas, incríveis, que estão lá batalhando com a gente, então eu já tô divulgando elas, não sei se inscrevam no canal delas, ou pelo menos vão visitar esse pessoal, pesquisem lá, tem gente que é difícil de pesquisar, que você escreve lá na lupinha, tem centenas de nomes igual, aí fica difícil, mas tem um sistema lá que meu filho me ensinou, que tem acho que três etapas que vai lá e acaba aparecendo ali, e você acaba achando quem você quer, tá bom? E vamos lá, vamos lá e visitar essas pessoas, então vamos continuar, Renato, um pouco de tudo, esse é um amigo bem bacana, ele tá comigo em todos os meus vídeos também, eu sempre que posso, eu vou lá, é como eu já disse, eu dou prioridade ao meu pessoal que está vindo nos meus vídeos, aí eu vou lá, visito os comentários, já visito o trabalho, graças a Deus são muitos, alguns eu dou lá um coraçãozinho e visito o trabalho depois, mas sempre, sempre vou lá, visito, dou um, pelo menos um amém, enfim, não deixo de visitar, é Joaquim da Pesca e Companhia Oficial, Joaquim da Pesca Companhia Oficial, é Dinda e as Meninas, Tinta e as Meninas, Irmãs Tomassi, são pessoas que eu visitei, pessoas que eu me encantei, que eu gostei do trabalho, do conteúdo delas, e eu estou já divulgando, tá? Rancho das Estrelas, também está comigo sempre, é Rita de Cássia, filha de Deus, também a minha amiga está sempre me visitando, Comédia Virtual, é uma turminha nova, que também são bem divertidos, vão lá visitar o trabalho deles, que vocês vão gostar, ok? Delícia de São Rodrigues, Cantinho da Neta, esse canal aqui, gente, ele, ele é muito, muito especial, vocês vão lá visitar, que vocês vão gostar, todos são especiais, mas é que tem o que a gente se, se encanta mais, se identifica mais, então, bora lá, Ariel Selvages, P.B, acho que quer dizer, preto e branco, né gente? Ariel Selvages, preto e branco, é um P e um B, ok? Sítio da Vó Nilza, Alceu França, esses são meus 15 divulgados, os 15 canais que eu divulguei, estou divulgando hoje, vocês vão lá visitar esse pessoal, que eles são gente, são uns cantinhos bem da hora, bem interessante, e enfim, então, vamos lá nos ajudar, apoiar uns aos outros, porque, como todos sabem, aqui dentro da plataforma do YouTube, não tem essa, eu não preciso de ajuda, você precisa sim, muito de ajuda. então, é isso aí, eu peço mais uma vez, que vocês se inscrevam no canal, deixem lá seus likes, seus comentários, se for possível, compartilhem, os meus vídeos, nas comunidades de vocês, me ajudem, me ajudem, que eu ajudo vocês, a saúde da gente é prioridade, vamos nos cuidar, eu agradeço pelo carinho de todos, que vocês dedicam para mim, para o meu filho, ele posta lá os vídeos dele, até quando eu não sei, que ele está insistindo em gravar jogos, ele fala, mãe, meu negócio é jogo, você fica me arrumando essas coisas, que eu não sou muito afim, falei, calma aí, deixa a mãe aprender tudo direitinho, daí você vai cuidar do seu canal, eu continuo cuidando do meu, mas é isso aí gente, é só alegria, que Deus abençoe a todos nós, beijo para vocês e até mais. Legenda Adriana Zanotto